Música Seja bem-vindo a mais um giro, o programa que planeia da melhor forma as suas viagens. Hoje estamos em South May Príncipe e fomos um pouco apanhados desprevenidos por este tempo com nuvens e chuva. Mas estamos aqui com a calorosa companhia da... Anete Gomes Sacramento. É isso mesmo. Então se quer vir conhecer todas as pessoas calorosas que vivem nesta bela ilha, venha connosco. Música 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 Iniciamos o giro de hoje com uma visita calorosa à Roça de Aguizé. Mais especificamente, à fábrica das artes, ambiente e cidadania ativa. Música Música Nesta fábrica existem várias aulas de artes e tanto os miúdos como graúdos se podem a escrever e aprender um pouco mais sobre a arte. Aqui ensinam artesanato, pintura, moda, decoração, ensinam a ler e a escrever e têm também aulas de selagem. Seja as pessoas, porquê que gostas de South May Príncipe? Não, não vai. Eu sou sargento, estou aqui para apresentar o South May. Música As crianças têm gosto em reunir-se com os pais nesta fábrica para aprender e brincar e muitas delas têm livros da biblioteca, outras tocam piano e os mais pequenos brincam. Fomos recebidos com muita alegria e simpatia dos adultos, muitos abraços e muitas brincadeiras por parte das crianças. Música A Roça de Aguizé tem uma grande preocupação com o crescimento cultural das pessoas que lá habitam e tem sempre em consideração o ambiente envolvente, preocupando-se com a reciclagem dos materiais. São pessoas humildes que sabem valorizar o que têm e encontram nos simples detalhes da vida um motivo a mais para se rir. E ainda agora saímos do Museu da Arte e como viram estava a chover um tempo todo coberto. E agora, 10 minutos depois, já está um sol maravilhoso. E então estamos agora aqui na Boca do Inferno, que é o fenómeno natural causado pela água entrar num barranco de rochas, que depois tem um buraco no telhado. Ou seja, quando o mar está bravo, a água entra com força e faz um espetáculo de água como se fosse a subir para uma chaminé, como se fosse um género de um geyser. Reza a lenda também que esta Boca do Inferno está ligada à Boca do Inferno de Cascais e que o dono desta roça, quando queria para Cascais, atirava-se para dentro da Boca do Inferno e aparecia em Cascais. Portanto, fiquem deliciados com esta paisagem maravilhosa. Então agora aqui na Boca do Inferno, com este mar e paisagem fantásticos, podemos observar bastantes pescadores que há uma e meia da tarde já se estão a recolher para talvez fazer o almoço, não é? Como é que te chamas? Me chamo José. José, estás a pescar? O que é que pescaste hoje? O garupa e o asno, e o povo já a vender, que é aí com o garupa na mão. E o que tu pescas é para tu venderes para comer, é os dois? Para vender e para se cuidar em casa, dia a dia. Sim senhora, e estás no mar de 10 horas? Caio 10 às 7. E o que é que tu usas para pescar? É estarpão, não é? Sim. Ou seja, mas isto é algum mecanismo automático ou é manual? Manual. Manual. Ou seja, tu com o teu esforço, esta é a única coisa que ele usa para respirar, óculos, tu com o teu esforço tens de mergulhar fundo e apanhar peixe. Sim. Impressionante. Sim. Impressionante. Tem aí o arame, então metemos peixe na garra para ficar sempre na superfície d'água. Ah, não fugir. Sim, sim, sim. Ah, que esperto, Zé. Portanto, apanha um peixe e volta à superfície. Sim, sim. Põe o peixe lá preso, volta para baixo. Então é isso, é isso. Curiosidade, quanto tempo é que aguente debaixo d'água? Bom, fazemos sempre 5 minutos. 5 minutos debaixo d'água sem respirar? 5 minutos. Ai, boças! Isso é mesmo muito. É muito esforço, é muito esforço. Mas fazes isto já há muitos anos? Sim, já há 15 anos. 15 anos, portanto, sempre aumentar o pulmão para aguentar lá em baixo da água, não é? Está-te parabéns, Zé. Muito obrigado. Parabéns. Espero que consiga vender aqui o peixe todo. Espero que a mulher em casa, este fiz, fiquem felizes com o peixe. Pronto. Boa pescada amanhã e obrigada. Obrigado, Zé. Tchau. Tchau. Uma das dicas que o giro lhe oferece para aproveitar uma boa refeição, enquanto desfruta de uma esbelta paisagem, é a roça de São João dos Angulares, uma roça da era colonial que foi transformada em um alberto. O espaço é elegantemente decorado com peças da era colonial e tem vista sobre a baía de Santa Cruz e sobre as montanhas. Esta roça é propriedade do chefe João Carlos Silva, autor de vários livros e conhecido pelo seu programa de culinária com grande sucesso, chamado Na Roça com os Tachos. A refeição inicia-se com o ativador de palato, seguido de sete entradas deliciosas, que misturam sabores diversos e despertam no paladar sensações mistas. O objetivo é passar por uma variedade de pratos típicos de São Tomé, que apresentam um leque de ingredientes diversos, dando-nos a conhecer as melhores misturas e sabores desta ilha tropical. Após as entradas, delicie-se também com o prato principal, que varia de dia para dia e com a sobremesa clara. Leve a barriga vazia e prepare-se para comer bem. Na roça de São João dos Angulares, ninguém passa fome. Estamos agora no belo miradouro da Rota das Baleias. Aqui neste miradouro é onde os turistas que estão nesta ilha costumam vir para verem as baleias que, a uma certa altura do ano, passam por aqui. Pode-se ver deste miradouro e desfrutar da bela paisagem que estamos a ver agora, diretamente para a ilha de São Tomé. Este sítio é excelente para quem quer vir fazer umas férias de relaxamento, umas férias românticas com bungalows, numa ilha assim privada, com praias privadas. É o sítio ideal para vir relaxar numa escapada romântica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh, este custa, é? É. E meio hora a subir. Com calor. Com calor super humilde. Estamos aqui a escorrer já. Eles já estão habituados. Estou na boa. Leve leve andar com o passo certo para conhecer a felicidade. Muito bem. É isso. Leve leve. Leve cansada. É o que eu levo. Estamos aqui em Fernão Dias a observar este mural, que é um mural histórico para este país, para São Tomé e Príncipe, onde em 1953, dia 3 de Fevereiro, aconteceu aqui uma guerra civil. Dado esse acontecimento, foi criado este mural para homenagear todos aqueles que morreram infelizmente nesse dia e dia 3 de Fevereiro foi considerado um feriado nacional para todo o país. Portanto, dia 3 de Fevereiro, o Presidente vem aqui acender uma chama e falar, dar umas palavras para homenagear todos aqueles que faleceram nesse dia. e temos aqui também o símbolo, em que temos aqui deste lado o falcão, que simboliza São Tomé, e deste lado o papagaio, que simboliza a Ilha de Príncipe. Neste mural está cá o centro da constatação do massacre de Batipá. Quando os portugueses descobriram a ilha, não havia cá gente. Sendo assim, as pessoas vieram sob o regime de contrato, quatro anos de trabalhar e regressar. e então as pessoas ficaram cá há muitos anos. Depois, as pessoas, um trabalho esforçado, sem condições. Trabalho de escravidão mesmo. Escravidão, sim. E as pessoas reagiram contra os portugueses que queriam regressar a sua Natal. E aqui houve um conflito civil. E sendo assim, como estão a ver o monumento, o azul significa o mar. Por quê? As pessoas mortas tiravam no mar. O branco são os portugueses. E a placa preta, como você vê aqui, são os escravos. E a cesta que está no meio significava o seguinte. Os escravos com as pedras nos pés. O objetivo é esvaziar o mar. Ir ao mar com as correntes nos pés e atirar na terra. Do outro lado, temos aqui uma ponte onde vinham os barcos para fazer descarga das mercadorias. E este ficou um momento mesmo triste para nós. Em todos os anos, comemora-se um final nacional em que o presidente faz discurso. E vem cá a população das diversas partes da ilha festejar o nojo, dar entrevista. E tem por volta de oito ou nove sobreviventes que explicam os nojos, os novos, a tour sobre massacre. Depois de um dia cheio de boas paisagens, o giro oferece-lhe a melhor. Onde pode repousar e relaxar. Situada na Ilha das Rolas, no centro do mundo, o Hotel Pestano Equador é o local ideal para fazer um reset físico e mental. Esta ilha é um verdadeiro paraíso natural, com praias de areia branca, ideal para umas férias românticas, desportivas ou de lazer. O acesso é feito unicamente por barco, a partir do Porto Alegre ou da Praia do Inhame. Desfrute do mar morno, da piscina de água salgada, relaxe-se no spa e divirta-se no batismo mergulho. Todos os quartos possuem conforto máximo, ar-condicionado, uma vista incrível com relevado e um alpendre. Ponto obrigatório de visita nesta ilha paradisíaca é o famoso marco do Equador, no topo da ilha, após um trilho de 30 minutos de caminhada. Este marco indica-nos a linha que divide o hemisfério norte e o sul do nosso mundo, dividindo-o em partes iguais. E eu garanto-vos que a caminhada vale mesmo a pena. É um sítio mágico com uma paisagem que fica na memória para o resto da vida. E estamos a chegar agora a uma parte daqui da ilha, do Ilhão das Rolas, que é o marco do Equador. É o sítio onde passa a linha do Equador. Portanto, é esta parte aqui deste azulejo todo que convém entrar com o pé direito, dizem eles, para dar sorte. Portanto, vamos a isso! Já está! É o guia aqui do pessoal. Diz lá como é que te chamas? Eu chamo o Didi, mais conhecido por Monster também porque sou um dançarino. Então, faço esse percurso aqui, estudo em Santo Tomé, tiro o curso de turismo. Agora estou à espera da telefonema, que é para saber quando é que inicia as aulas. E nesse contexto, fico cá e passo muito tempo aqui a fazer o guia. Eu tenho 19 anos. É uma ilha muito fixe e gosto boa daqui. E Santo Tomé também é fixe. Tudo está a correr bem, conforme o ritmo. Só que apenas setembro tem muita chuva, o Pipo não gosta muito, mas temos que adaptar ao todo o clima também. Então, está fixe, já. Ora bem, agora acabei de puxar os dois, porque eu percebi que eles dançam co duro. E eu, como não sei dançar co duro e estou e sou oito meio príncipe, tenho obrigatoriamente de aprender a que ele já está a dançar. Então vamos lá. Não, agora não fiques com vergonha, anda para aqui dançar também, bora. Então vá, vamos lá Didi. Então vais apanhar um toque, mas é só no leve leve. Ok. Com leve leve tu apanhas, tu apanhas. Então é o seguinte, tu pulas, dá isso. Ok. Depois matas o mosquito, é? Manda assim. Pula, mata o mosquito, vai para o lado. Eu acho que tu não vais conseguir apanhar porque é muito rápido. Então vá, faz rápido que é para eu ver. Faz um destino que é para lá apanhar um bocadinho, está vendo? Ai, agora sou, agora sou, agora sou, agora sou. Tudo fora, tudo ao contrário. Mas espera lá, olha, tenta aí. Mas depois tem o outro que é só partimento, andamento. É um jogo que senão não vai conseguir apanhar porque é só partida. Espetacular. Top! Top! Muito bom! Yeah! Bom dia, já são sete da manhã e nós aqui no Hotel Prestana Equador temos uma atividade giríssima para fazer que não recusamos aqui no giro. Vai ser mergulho. Portanto, é uma atividade que eu sempre quis fazer, tenho muita curiosidade. E pelo que me dizem, há a possibilidade, não sei se vamos ter essa sorte, de podermos ver tubarão-baleia, de podermos ver tartarugas, de podermos ver imensos animais lá em baixo, tanto como uma flora bastante rica. Com este tempo vamos ver se conseguimos ver alguma coisa? Venham comigo! Bom dia! Vamos fazer agora mergulho, já está tudo pronto, já estamos no barco. Temos a arrancar, só falta aqui o nosso amigo João. Portanto, a gente vai explicar-te como é que se maneja o equipamento de scuba. Já? Ok? O scuba aqui tem três peças que formam só uma, que é a garafa, o regulador, o leite. Sempre me brilhamos um dupla. Ok? Caso alguém... Nunca se vai sozinho para o mar? Nunca. Sempre dupla. Por quê? Às vezes estamos lá em baixo, por um azar, pode acontecer que tu pode ficar sem ar. Então, enquanto o seu andar eu posso ajudar. É por isso que tem uma cor distinta e é mais comprida, como tu podes ver. Ok? Mas não vai acontecer. Espero que não! Depois temos aqui BCD, que é o colete que vai controlar a tua flutabilidade em baixo d'água. Temos aqui dois botões, preto e cinza. Ok? Se você mexe no cinza, você está formando o teu colete num balão. Quer dizer que estás a subir. Ok? Se mexes no colete, isso quer dizer que estás a descer. Tá? Mas tudo isso é só para você ter uma noção. Mas quem vai controlar isso somos nós. Portanto, fique descansada. Ok. Está bem? Achei, é? Bem malta, chegou a hora. Estou toda anezalada. Os meus óculos já estão a cobrir o nariz. Portanto, agora vou pôr o oxigénio e vou dar um típico, clássico mergulho para trás. E vamos experimentar esta experiência de mergulho. Tchau, tchau. 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 Bem, tudo esperando, isto foi brutal, uma grande experiência, sentimos imenso embaldo das ondas lá embaixo, é giríssimo, ainda vimos alguns peixes, e eu quero voltar, suficientemente, a repetir isto, mas consome, por favor, mas foi espetacular. E o giro de hoje chegou ao fim, mas não nos despedimos ainda de São Tomé e Príncipe, ainda temos muito para fazer e para lhe mostrar. Até para a semana! Tchau! Tchau!